É meu cachorrão do velho! É noite boa! O cachorrão do velho tá até emocionado com muita gente! Nessa noite de hoje, minha caraú! Arrocha, menino! Tudo que é sucesso, toca aqui! Marquinhos, CD Show! Você pode refrigar o mundo Que não vai achar alguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como me perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que meu coração tá sofrendo A mesma vontade, o mesmo mal De amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que teu sonho não vai chamar por mim Puxa cachorrão do velho! Acredito 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 Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda julho Toda julho Tô Tô Sem o seu amor Agora Tô 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 Eu estou sofrendo, tudo vai mudar Por que a cor eu chamo tanto e você não responde? Por que eu vivei assim tão longe, sem dizer pra onde? Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Sente nas legadas do mesmo caminho E aquele amor ainda não morreu Cachorrão, ué! Vai cachorrão! Eita! Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que eu vivei assim tão longe, sem dizer pra onde? Preciso tanto ver de pé Esses olhos tristes, sua voz dizendo Que ainda assim, aquele amor ainda não gostei É cachorrão no beca, menino Lá perto da minha casa a luz foi embora Arrocha o nó E eu saí correndo sem demora E no quarto escuro eu vi que ela passou Eu conheço o meu bem, conheço pelo cheiro Quem é o meu amor, mas eu conheço pelo cheiro Quem é o meu amor, conheço pelo cheiro Quem é o meu amor, mas eu conheço pelo cheiro Quem é o meu amor, conheço pelo cheiro Quem é o meu amor Saímos nós dois correndo naquela noite escura Com muito carinho, amor e ternura E no embalo do escuro eu vi que ela passou Eu conheço pelo bem, conheço pelo cheiro Quem é o meu amor Mas eu conheço pelo cheiro, quem é o meu amor Eu conheço pelo cheiro, quem é o meu amor Conheço pelo cheiro, quem é o meu amor É cachorro velho Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é mundo e meu carro é novo Não tem inveja, foi Deus que me deu Eu sou um barraqueiro que gasta dinheiro e sai na balada Que passa as noites de noite virada Não tenho medo de me arriscar Sou daquele fim que abraça a louva e pega uma morena Eu gasto a noite, é dinheiro sem pena Onde tiver farra eu vou gastar Estão me chamando de vaqueiro doido da cela rasgada Só prendo batido, sou ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Quando eu morrer nessa vida eu não levo nada Só quer meu cavalo e minha namorada Vai chorar comigo quando precisa Eu sou um barraqueiro que gasta dinheiro e sai na balada Que passa as noites de noite virada Não tenho medo de me arriscar Sou daquele fim que abraça a louva e pega uma morena Eu gasto a noite, é dinheiro sem pena Onde tiver farra eu vou gastar Vai cachorrão Ô minha caraú Gente, é um sonho realizado pro cachorrão do brega Tá aqui nessa festa maravilhosa aqui de Caraúba São Sebastião Eu vinha muitas vezes a festa aqui Ficava olhando de baixo aí E olhando pra Deus, olhando pro céu E pedindo pra um dia eu tá nesse palco aqui Tocando pra vocês e chegou o dia Tô muito emocionado Tô errando, até as músicas eu tô errando Que a emoção é grande Que eu, pra mim é um orgulho maior do mundo Eu tô nessa festa aqui com vocês Fazendo essa festa bonita aqui em Caraúba, viu? O refrão é assim pra vocês É rito de forró Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai cachorrão Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Esse gado, esse gado é deimoso Meu gatinho tá doendo, eu passei algo nele E minha mão ficou doente Meu gatinho é deimoso Meu gatinho tá doendo, eu passei algo nele E minha mão ficou doente Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai, cachorrão Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai, cachorrão Vai, cachorrão, não pega Dá-me, cachorrão O meu gato é deimoso Meu gatinho está doente Eu passei algo nele E minha mão ficou doente Meu gatinho é deimoso Meu gatinho está doente Eu passei a mão nele E minha mão ficou doente Olha, miau, 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 miau Vai, cachorrão Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Olha, miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Essa música é da minha autoria, menino Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim Já peguei no gaxinim O maior estouro, viu A mulher se zangou Se ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite Não peguei no gaxinim O maior estouro de cachorrão do velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, cachorrão, vai, cachorrão Mas hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o meu gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar, oh, meu amor Não faz assim Vou pegar no gaxinim Mas hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar, oh, meu amor Não faz assim Vai, 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 vai Não peguei o cachinim A mulher encabulou Ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite Não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim Vou pegar o cachinim Vou pegar Cachorrão, não faz assim Vou pegar o cachinim Não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim Cachorrão, não faz assim Arrocha cachorrão, cachorrão, cachorrão A mulher encabulou Ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite Não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim Já peguei o cachinim Tá pegando o cachinim Ó meu amor, não faz assim Vai, 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 vai Lá no Hidalgo do Milho Ali no Carnaval, Na terça-feira Banda Grafite Cachorrão no brega Eita, no Carnaval bom Grafite Cachorrão no brega Confirmado Também tá confirmado Também dia 25 de fevereiro Saia rodada Cachorrão do Brega e banda grafite Marisal Pensa um negócio bom Meu parceiro Marquinhos CD Show Tá gravando esse show de hoje Quem quiser comprar o CD Pra curar meu parceiro Marquinhos CD Show Vamos tocar o nome Daqui a pouco o cachorro vai fazer um de grafite Daqui a pouco Vai cachorrão Vai cachorrão Dá pra ver de longe Que tem maquejada A poeira sobe O Chicobe estala A mulher pra todo lado E bota em chapéu Tem loura, tem morena Com saqueiro de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Marqueiro bebendo Cavalo selado A mulher grita Da arquivantada Tem motor e cerveja gelada E o vaqueiro Correndo atrás do boi Do cavalo alazão Botando boi na paixão Botando boi no chão Que é meu forró Que é meu sertão E o vaqueiro Correndo atrás do boi Do cavalo alazão Botando boi na paixão Botando boi no chão Que é maquejada Que é meu sertão Bora, caraúba Oi, cachorrão Da barreira e longe Que tem maquejada A poeira sobe O Chicobe estala A mulher pra todo lado E bota em chapéu Tem loura, tem morena Com saqueiro de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Marqueiro bebendo Cavalo selado A mulher grita Da arquivancada Demontou isso E cerveja gelada E o vaqueiro Correndo atrás do boi Do cavalo alazão Botando boi na paixão Botando boi no chão Que é maquejada Que é meu sertão Bora, meu filho Vai, cachorrão Não é Vai, cachorrão Arroja, cachorrão Não é Minha mulher Fala que eu sou Raparigueiro Que eu sou Mulher E que põe o erro Se casar Ela me disse Que vai arrumar Outro sujeito Que agora não tem mais jeito E o agar é boa Vai voltar Eu digo Não tem nada não O alô com o caminhão Me manda O cabaré Joelho de mulher Saiu para o pão rosar O alô com o caminhão Me manda O cabaré Joelho de mulher E hoje eu vou Falou meu amigo Juninho Alves Obrigado pela força Meu rei Vai Vai, cachorrão Vai Fala que eu sou Raparigueiro Que eu sou Magno fulê E que põe o erro Se casar Ela me disse Que vai arrumar Outro sujeito Que agora não vai lhe ver E agora a boa Vai voltar Eu digo Não tem nada não Ô moleque Arrocha Arrocha logo Se o barão morar Eu alô com o caminhão Me manda O cabaré Ei, minha mulher Cachorrão Vai, cachorrão Tá dando show Vai Vai Vai, cachorrão Tá ficando com o caminhão Tá ficando com o caminhão Ai, cachorrão Já fiquei sabendo Que ela tá dizendo Que vai me matar Imagina se eu lhes soubesse O que eu faço contigo Quando faz amor De vaso de laranja e choco Você todinha E você gostou Vamos embora Amor Deixa esse cara Por favor Vamos embora Amor Deixa esse cara Por favor Vamos embora Amor Deixa esse cara Por favor Vamos embora Deixa esse cara Por favor Vai É cachorrão Vai, cachorrão Aqui você deixou O negócio é junto Pra quem tá roendo Pra quem tá roendo E por vocês gravarem no celular Só perdi pra Michael Jackson Só perdi pra Michael Jackson My life's on me Life's on you Life's on you Life's on you Life's on you Love you Baby get my home Chuuu, live view Chuuu, live view Chubinai Vai cachorro, ué! Chubinai Mais um, mais um Ah, 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 ah La, 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 la La, 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 la Hate Chuuu Hate Chuuu Hate Chuuu La, 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 la La, 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 la Hate Chuuu Chuuu, live view Chuuu Hate Chuuu I wish my land Ai, vai, vai When you hurt Chuuu With my love you Forgive me I like it Feel this love world Where we start my way Oh, is the Lord Happy day Happy day Tovazkela Happy day Tovazkela 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 Please, world, my love, my love Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai! Miau, 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 miau Sucesso cachorrão! Miau, miau, miau Miau, 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 miau Meu gato tá doendo, o gato tá passando mal Esse gato é deimoso, tchuyo Meu gatinho tá doente, oh oh Eu passei a mão nele E minha mão ficou morrendo Meu gatinho é deimoso Meu gatinho está doente Eu passei a mão nele E minha mão ficou morrendo Olha a minha Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai! Miau, 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 miau Miau, 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 miau Meu, miau, 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 miau Meu gato tá doendo, o gato tá passando o mar Esse gato é deimou, meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele e minha mão ficou doente Meu gatinho é deimou, meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele e minha mão ficou doente Olha, miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando o mar Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Gata doendo, gata passando mal Vai cachorrão, vai cachorrão Vai meu cachorrão, ué E ritmo de chota essa vez Só no mal a vima, Johnny Vai cachorrão Só no mal a vim, Queirol Puxa menino Só no mal a vima, Rete, oh Vai cachorrão Só no mal a vima, Rete, oh Tchá Como é, baby Vai cachorrão Estou pensando aqui Tô pensando aqui Vai cachorrão, vai cachorrão Estou pensando aqui Aqui o seu deixou, eu passei juninho Tô pensando aqui Vai cachorrão Tô pensando aqui Sucesso do cururu Sucesso do cururu Sucesso do minuto guia Vai, vai Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Tá chegando agora o porró do cururu Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Não é surupu, nem a galinha azul Não é surupu, porró do cururu Não é surupu, nem a galinha azul Não é surupu, porró do cururu Aqui o seu deixou, eu já gravando um show Viu, passei juninho Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Não é surupu, nem a galinha azul Não é surupu, porró do cururu Não é surupu, nem a galinha azul Não é surupu, porró do cururu E não do ministério do risco Prefeitura Municipal de Cagaúba, Cachorroba De manhãzinha eu levantei, céu estava azul Quando eu leio na porta tinha um dia do cururu De manhãzinha eu levantei, o céu estava azul Quando eu leio na porta tinha um dia do cururu Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Bolu, 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 bolu Tá chegando agora o porró do cururu Vai cachorrão Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Vai cachorrão Eu que gosto tanto de você Meu amor, fiz pra você essa canção Pra você do fundo do meu coração Sabe amor, vejo o que aconteceu Foi porque eu bebi um dolo e a paz Meu amor, sabe que meu amor é seu Eu me juro, eu não esqueço jamais Vai cachorrão Vai cachorrão Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Eu gosto tanto de você Meu amor, sabe que meu amor é seu Eu lhe juro que eu não esqueço de amar Vai cachorrão Mas ô Maria você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ô Maria você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Foi na casa da morena Não tinha água pra beber Foi na casa da morena Não tinha água pra beber Não é sede, não é nada Eu vim aqui só pra te ver Mas ô Maria você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ô Maria você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Vai cachorrão Cachorrão no brega Arribita, 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 arribita Não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Vai, cachorrão Hoje eu vou sair de barco Caminhando pelo mar Vai, eu quero ver o sol nascer No horizonte em vez de mar O AK, meu barco, a ilha Sob a feda, quero pular Eu não sou mais criança Minha alma gêmea, meu nanara Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Volte, volte coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Volte, volte coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Em nome do Ministério do Turismo É Prefeitura Municipal do Caraú Cachorrão, velho Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Volte, volte coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Meu amigo Júnior Alves Obrigado, meu rei É Cachorrão, velho Não se vá Já não pode suportar Essa vida de amadure Cachorrão, velho Não se vá Tô pra vir Porque sei que você Já não me ama Ai, cachorrão, velho Não se vá Eu sei o meu culpado Dessa minha aventura Não se vá Nosso amor Não é mais ruim É melhor Que eu vá embora Não se vá Não me amadure, por favor Dessa vez vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Minha caraúba Cai Faz tempo que eu saí de casa E deixei meus passarinhos Faz tempo que eu saí de casa E deixei meus passarinhos Logaldeado pelo destino Ela foi embora e eu fiquei sozinho Logaldeado pelo destino Ela foi embora e eu fiquei sozinho Mas eles são pequenininhos E a mão do seu Não compreende Qualquer dia eu vou voltar Aí as coisas mudam de lugar Ô, Carol Papai tá doido de saudade Ô, Carol Papai ajudiu a sua barulha Ô, Carol Dá um beijinho e Daniel Se a mulher do dia Eu lhe vejo na luz dela Cachorrão do brega Cachorrão do brega Esse é meu cachorrão do brega Lá de Campo Grande Fazendo tudo ao vivo aqui Nessa festa maravilhosa São Sebastião em Caraúbas Junto com Ministério do Turismo E a Prefeitura Municipal de Caraúbas Obrigado pela força Tô trazendo cachorrão do brega A fazer esse evento bonito Aqui com vocês Vou fazer uma composição De um amigo meu Uma música Uma música da autoria dele Essa música é do meu parceiro Marimoral Lá de Patu Todo porrozeiro conhece minha pegada Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado Todo porrozeiro conhece minha pegada Quando a banda toca Cachorrão do brega Vai, 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 vai Sucesso, Marimoral Lá de Patu Chorado Lá de cachorrão Eu digo Todo porrozeiro conhece minha pegada Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado Todo porrozeiro conhece minha pegada Quando a banda toca Ninguém vai, 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 furando Respeita menino, respeita menino A banda tá tocando, o cachorrão tá subindo Respeita menino, respeita menino A banda tá tocando e o couro tá subindo Vai cachorrão E todo o morrozeiro conhece minha pegada Quando a banda toca ninguém vai ficar parada Eu digo todo o morrozeiro conhece minha pegada Quando a banda toca ninguém vai E vai pulando, vai pulando, vai pulando e espora E o cachorrão do begué tá chegando agora Vai pulando, vai pulando e espora E o cachorrão do begué tá chegando agora Respeita menino, respeita menino A banda tá tocando, o cachorrão tá subindo Respeita menino, respeita menino A banda tá tocando e o coro tá subindo Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá Meu negócio é porrozinho, meu negócio é galopa Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá A pancada é porrozinho, meu negócio é galopa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sou um gaúcho de gente, deu gelinho do Ceará A pegada é porrozinho, cachorrão bota que, palましょう Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá Minha pancada é porrosê, meu negócio é galopar Galopar aqui, galopar aqui, galopar aqui, galopar lá Minha pancada é porrosê, meu negócio é galopar Bom dia, meu amor, tô chegando agora O dia já raiou, passei a noite fora Não chore, meu amor, não passe isso comigo Eu não estou embriagando, eu só do mesmo traço Com meu melhor amigo A mulher com raiva, diz assim, a mulher com raiva Vá com Deus Amor está aqui Vá com Deus Mulher com raiva é o diabo, viu, velho? Em vez de sorrir por mim Vá, amor meu Se o destino está traçar Pra gente viver lá, lá, lá Vá com Deus Aí o homem, o homem, o pôr pedindo perdão, diz assim O homem, o pôr pedindo perdão, diz assim Meu ex é moço e não pôr pedindo muito Dei outra chance pela última vez O homem é convável, é Ouçou os apelos de quem ama e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Tenho acabando a empresa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira viver em outros braços A mulher pra ouvir lá o homem, ela diz assim Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Aí o homem diz assim Ô mulher, você é linda A mais linda das mais lindas Igual a você não tem Essa boca e sal do cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me causa bem Foi bom eu te conhecer Quando alguém igual você Nunca mais amei alguém Oh, gajorlão Vai, gajorlão Arroz, não! Ah, como eu queria Voltar ao passado Vai, gajorlão! Ah, com meus amigos Joga fora essa dor que me mata Armado, canta os vozinhos De sereno meu violão mortado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Eu era o seu namorado A luma dizia do meu violão mortado Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia me embora Ah, se eu guardasse esse tempo De sorrisinha Sem dor de altura Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Do bem que julgou minha paz Está pois em meu pensamento E o tempo não vai apagar Cachorro, vai! Fui ser esteiro da noite Cantei vendo alvorrecer Molado com os pigos da chuva Com provis pra lhe oferecer Ué, gajorlão! Meus cabelos estão cristais Do cereno da madrugada Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Ata-se o calo do sol Eu choro quando vejo a lua Parcerada com a sanguínea Que eu cantei na minha rua Fui ser esteiro da noite Cantei vendo alvorrecer Molado com os pigos da chuva Com provis pra lhe oferecer Fui ser esteiro da noite Cantei vendo alvorrecer Molado com os pigos da chuva Com provis pra lhe oferecer Essa aqui é boa! Eu não vou negar que sou louco Por você Tô maluco pra te ver Não vou negar Ei, negação! Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é Meu doce mel Meu pedacinho de céu Não vou negar Não vou negar Não vou negar Você é Minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu conheci Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado Minha amada Desclarei E nunca alucinado Meu inconseguro Tá se complicar E se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça Que mexe com minha cabeça Me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio Que veio com o motivo certo Do meu coração Que derrubou a paz e pó Da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu já tentei, pedi tudo pra lhe esquecer Eu até encontrei pra ser, mas ninguém faz como você Tenta lutar, vim pra cama sem emoção No vazio que vem depois, só me faz lembrar e nós dois Meu grande amigo Juninho Alves, obrigado pela força Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi bom Salva a saudade e me deixou Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei, de novo eu pensei Agora não dá pra mim Eu já tentei pra arranjar um novo amor Eu juro que eu tentei Amar e eu não amei Eu não aguento mais Aquele amor que ela gostou Me deixou Oh, 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 oh Aquela no pain e eu gostou Me deixou Música